Estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção aponta que no primeiro trimestre do ano foram vendidas 24 mil unidades residenciais nas 23 regiões do país pesquisadas, 22% a mais em relação ao mesmo período de 2017. Essa retomada e as projeções para a indústria imobiliária e para a economia do país foram debatidas em encontro do presidente Michel Temer com empresários e representantes do setor em São Paulo. O setor da construção civil é o setor que mais emprega no nosso país. Construção civil é um setor que contrata muito rapidamente e sempre contrata em grandes quantidades. Uma medida de incentivo ao setor imobiliário é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que define regras para o caso de o consumidor desistir da compra de um imóvel na planta, o chamado destrato. Ainda sem regulamentação, os casos de destrato têm sido motivo de longas disputas judiciais entre compradores e construtores. Eu percebo que é um tema fundamental, não apenas para os senhores, porque ele traz consigo a ideia de uma certa estabilidade social, porque disse muito bem o Flávio, não é em função do fato de evolução de importâncias, ou perda de uma certa importância, que o projeto e o pleito vai adiante. Mas é para incentivar a pessoa a não fazer o destrato, a não romper um contrato inauguralmente feito. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional também definiu um aumento para R$ 1,5 milhão, o limite de valor de imóvel que pode ser financiado com recursos do FGTS. A medida é para impulsionar a recuperação do setor imobiliário e passa a valer a partir de 2019. Abrir possibilidade para melhorar custo de crédito imobiliário, promotuário e ampliar as faixas para que outras famílias possam ser elegíveis a um crédito imobiliário mais barato, a um dinheiro mais barato, não tem a menor dúvida que é uma decisão absolutamente acertada e no médio prazo vai ajudar muito na retomada das atividades do setor imobiliário. Para que a gente possa construir em conjunto essas ações que trazem um efeito positivo para a indústria e para as pessoas.